Briga por herança e um crime bárbaro. Olha só, a gente vai te mostrar hoje uma tragédia em Marechal Hermes. A família inteira foi atacada a tiros dentro de casa por dois pistoleiros. A mãe e a filha adolescente morreram na hora, ainda dentro da casa. O marido e o outro filho menor também foram baleados e estão internados. Testemunhas afirmam que um primo do dono da casa estaria por trás desse crime absurdo. A nossa equipe de reportagem vai te mostrar como tudo aconteceu, o horário exato onde a casa foi invadida e também o que acontece agora, qual é o estado de saúde. A gente vai te mostrar nessa edição do SBT Rio que começa agora. Solta a buzina que a gente está chegando com muita informação, credibilidade, jornalismo na veia, aquele que você confia. Simbora que tem muito mais. Jovem chega ao trabalho e acaba morto na porta de casa em Guadalupe. Foi mais uma vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. Ele ficou em meio a um confronto entre policiais e bandidos em fuga. Daqui a pouco a gente te conta e te conta ainda. A polícia caça mais de 40 traficantes envolvidos em homicídios na Baixada Fluminense. A investigação começou após o assassinato de um policial militar em Duque de Caxias. E você vai ver também caso Flor de Lis. A mãe e a irmã do pastor Anderson prestam depoimento na delegacia de homicídios e podem complicar a vida da deputada, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, Humberto? Não? Vamos direto com o Ao Vivo na redação. Caicá, entra aqui. Arruma que eu estou segurando aqui, ó. Caiu o microfone, meu povo. Enquanto isso, vamos lá agora direto para a redação. Salute ao Filó. Tem as informações. A família do músico Evaldo... em um processo de indenização na Justiça. Fala, Salu. Boa tarde para você. Boa tarde, Isabel. Boa tarde a todos que acompanham esse momento o SBT. E o I feliz aniversário, Isabel Benito. Eu não posso deixar de dar esse feliz aniversário, senão eu vou aqui nas informações e vou esquecer de parabenizá-la, né? Mais uma primavera completada aí, nossa querida Isabel. Obrigada, meu amor. Vamos às informações, que as imagens já estão no ar, né? Segundo o advogado João Tancredo, foi requerida uma pensão de cinco salários mínimos por danos materiais. Isabel, o valor foi calculado com base no salário que Evaldo reunia, trabalhando em três empregos. Em uma creche, como músico e florista. Ainda mil salários mínimos para a esposa Luciana Macedo e outros mil para o filho Davi, por danos morais. Os dois também estavam no carro alvejado. Além de tratamento psicológico, psiquiátrico, pagamento no funeral da vítima e também de sepultura perpétua. O advogado explicou que foi ajuizada uma segunda ação pelos outros dois sobreviventes que estavam no carro. o sogro de Evaldo e uma amiga da família. Eles pedem 500 salários mínimos de danos morais. Ferido nas costas e nas pernas, o sogro também pede 300 salários mínimos por danos estéticos e pensão por incapacidade. No dia 7 de abril, Evaldo ia para um chá de bebê. A gente relembra o caso com a família, quando o carro em que estavam foi atingido por mais de 60 tiros em Guadalupe, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Está aí o desenrolar dessa história na justiça. O primeiro passo, né, Isabel? É isso aí, Salu. Olha só, a gente está vendo nas imagens, a gente esquece, às vezes, das tragédias do dia a dia. A gente teve os militares que foram soltos diante desse caso. A viúva que ficou com o filho, que viu a morte do próprio pai, com o pai dela, que também foi alvejado nesse caso. Um caso surreal, que permeia as páginas, que acaba caindo no passado. E a gente, a cada dinâmica, a cada informação, a gente relembra dessa história. A gente colocou mais de 60 tiros, gente. Não foram mais de 80 tiros? Foram mais de 80 tiros. Foram mais de 80 tiros disparados. A gente está falando aqui de recarregando as armas mais de três vezes. Então, assim, eu estou aqui hoje com o doutor Tiago Minagê, que está aqui comigo. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Tudo bom, Isabel? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Olha só, a gente está falando de indenização. É óbvio que se prefere justiça, no caso como esse, para quem quer, não é só a indenização que vai além. É preciso dar uma resposta para o que a gente já falou aqui. Se protocolos fossem seguidos numa blitz como essa, isso não teria acontecido. É, de fato, a grande questão que a gente pede transparência da atuação dos órgãos públicos é isso. A gente pede explicações sobre a forma que atuou, como vai atuar. Isso é para a segurança até mesmo dos agentes, para que eles possam agir de forma correta, que eles tenham um protocolo de atuação, que eles possam saber como e quando agir. E isso tudo é segurança para o cidadão, para a sociedade e também para os agentes que estão... Os próprios agentes defendem isso. Exatamente. O protocolo de atuação, porque muitas vezes, quando eles fazem essa atuação perante um bandido, seguindo o protocolo de atuação, no momento que os bandidos trocam tiros, eles reagem, eles estão livres de qualquer tipo de acusação. Exatamente. Quando o agente... Porque, assim, todo cidadão pode agir da maneira que bem entender, desde que ele não viola a lei. O agente público tem que agir conforme é determinado pela lei. Se tiver uma determinação de forma de atuação, inclusive, se ele extrapolar naquilo que ele está praticando, ele responde pessoalmente pelo excesso que ele praticou. Se ele agir dentro da conformidade daquilo que é estabelecido, ele se resguarda como agente público, como quem está atuando, que também é passivo de erros. Então, também não dá só para crucificar e condenar todo mundo que está ali atuando. O que precisa é... São estabelecimentos com protocolo de atuação, de formas de atuação, de momento e tipo de conduta que vão ser adotadas em determinadas circunstâncias. O que não pode ser aleatório. Sai com mais de 80 tiros para tudo quanto é lado e achar que isso é normal. Não, isso não é normal. Pelo amor de Deus. Isso não tem o menor cabimento. Uma família que está caminhando um chá de bebê não é mais do que isso. É anormal, né? Não pode estar dentro dessa regra. Ô, Salu, caiu meu microfone aqui no começo do jornal, meu filho, eu nem agradeci você. Obrigada pelos parabéns, meu querido amigo. Daqui a pouco vem me dar um abraço aqui embaixo, tá bom? Ele continua lá de plantão na nossa redação, porque agora eu vou ao vivo com ele, Fabinho Barreto, que acompanha o caso Flor de Lis. Hoje tem... Já começou aí depoimento da mãe do pastor Anderson do Carmo. Fabinho, boa tarde para você. Ô, Isabelle, ótima tarde para você, ótima tarde para todos também. Estamos aqui na Delegacia de Homicídios. A mãe do pastor Anderson do Carmo, a Maria Edna Virgílio do Carmo Oliveira, chegou aqui por volta das 10h50 da manhã, acompanhada pelo advogado Ângelo Máximo, e também da sua filha, a irmã do pastor, a Michele, que vestiu uma camisa preta, fazendo homenagem também ao irmão. Elas chegaram aqui, então, por volta das 10h50, aguardando o depoimento para começar em torno de 11h30 da manhã, aproximadamente, porque a própria delegada Bárbara Longa chegou um pouquinho depois. Então, esse depoimento teria começado agora há pouco e, evidentemente, não tem nenhum prognóstico, não há nenhum diagnóstico para término. Pode-se dizer exatamente o que vai acontecer, pelo menos nesse instante, e em que horas vai acabar esse depoimento. O que acontece aqui nesse minuto, nesse instante, Isabelle, é importante até a gente frisar, é uma certa divergência ou até mesmo informações contraditórias em relação aos advogados que defendem Flávio dos Santos. O Flávio, que é o filho da pastora e deputada federal Flor de Lis, que está preso aqui na carceragem da delegacia, acusado de ter disparado seis tiros contra o pai, de ter participado efetivamente do crime. Os advogados do Flávio ontem teriam dito, e alguns deles até afirmaram que estavam saindo do caso. Só que hoje, pela manhã, eu conversei com o advogado Flávio Crelier, que veio aqui conversar com o Flávio dos Santos, e o Flávio desmentiu que houve essa mudança, que houve essa debandada, essa saída dos advogados. Apenas, por enquanto, uma advogada, que realmente alegando for o íntimo, que é a Alexandra Menezes, saiu do caso. Mas, por enquanto, o Flávio Crelier está garantindo que ele continua no caso, independentemente do que teria sido dito anteriormente pelos outros três advogados. O que a gente está percebendo aqui, Isabelle, na prática, é uma certa divergência. Parece que os advogados não estão se entendendo muito bem sobre o que fazer daqui para frente. Mas o fato é que o depoimento da mãe, da dona Maria Edna, a mãe do pastor Anselmo do Carmo, poderá e vai trazer fatos novos, vai trazer elementos que vão poder dar mais robustez à investigação e colaborarem muito para o que vai acontecer nos próximos dias, já que o caso está muito próximo de ser solucionado. E lembrando sempre que o Supremo Tribunal Federal já está inclinadíssimo a decidir favoravelmente à polícia, orientando os policiais, os investigadores, sobre o que fazer nesse assunto, Isabelle. É, a Michelle, a irmã do pastor Anderson, eu conversei ontem com o advogado dela, doutor Ângelo, e ele me falou que a mãe está forte aí, né, diante de tudo que aconteceu, hoje indo à delegacia prestar o seu depoimento, foi ao domingo no protesto organizado pelo único filho biológico, se eu não me engano, o Daniel, né, e a irmã está muito abalada, a irmã que foi a última a estar com ele, está muito abalada, fica ali em casa, não consegue sair de casa, hoje ela foi acompanhar mãe, mas ela não conseguiu, foi adiada até esse depoimento, porque ela não conseguia nem sair de casa para acompanhar mãe, tanto é que você não viu a presença dela no protesto no último domingo. A importância desse depoimento, o Fabinho Barreto, fala para mim, a importância, o Fabinho está acompanhando muito isso de perto, a gente sabia que a mãe do pastor Anderson, e para saber, a polícia só estava esperando para fechar esse inquérito, e aí então a gente ter quantas pessoas estão envolvidas, quem são essas pessoas, esse depoimento da outra parte da família, para tentar de alguma forma contextualizar essa história absurda, porque o que já se sabe é que é o crime familiar, ou seja, com quem ele convivia é que mandou e matou, quem executou e fez, isso a polícia já sabe, a arma usada estava lá dentro, isso a polícia já sabe, premeditado a polícia já sabe, agora a polícia precisa permear essa história, pelo que eu estou vendo, com o roteiro de como era o dia a dia desse pastor, para então encaminhar à justiça, quem são as pessoas que a polícia aponta como mandantes e executores dessa morte, dessa execução, não é, Fabinho? Pois é, Isabelle, tem um outro assunto também, um outro caso, porque se você parar para pensar muito bem sobre isso, você vai entender o seguinte, que o Anderson, ele tinha o controle financeiro, político, e também o controle familiar, ou seja, ele controlava toda a vida da Flor de Lis, isso é um fato, isso foi dito até pela própria Flor de Lis, dia antes, ou, perdome aqui, dia depois do crime, durante uma entrevista coletiva, ela falou sobre isso também. Então, o que acontece nesse instante, é exatamente saber se havia conflitos frequentes entre o casal, isso é um ponto, e também entender se aquela informação de um suposto envenenamento, de que uma filha que prestou depoimento aqui, disse que o pastor reclamava muito, que ele quando comia em casa, quando se alimentava em casa, quando almoçava e jantava em casa, passava mal, e ele achava estranho isso, essa informação, a delegada também quer saber, se ela é verdadeira por parte da própria mãe, do pastor, que também poderá dizer o seguinte, que o pastor, além de tudo, estaria deprimido, chateado, cabisbaixo, preocupado, dias antes da sua morte, Isabelle. A gente vai sentindo o clima, né, meu filho? O negócio estava, estava já azedando, ninguém vive no mundo da lua, que não começa a sentir, por mais que as pessoas sejam disseminadas com você, minha filha, o troço vai começando a pesar, né? Fabinho, daqui a pouco eu volto contigo, que o Humberto está me falando aqui, que eu vou agora ao vivo, a Patrícia está no local onde aconteceu a tragédia, ouviu isso, doutor? Um absurdo, lá em, foi Honório Gurgel, né? Marechal Hermes, Marechal Hermes, uma família, pistoleiros entraram e atiraram contra a família inteira, dentro da casa. A Patrícia Radli está acompanhando essa história surreal, também a Vívia chegou por aí, todo mundo, toda a imprensa acompanhando isso. Ô, Pathy, o que aconteceu nessa residência? Boa tarde para você. Isso, Isabelle, boa tarde. Sabe que hoje eu estava torcendo por um ao vivo leve, para poder te dar parabéns, te desejassem tudo de melhor no seu aniversário, mas a gente foi surpreendido com essa notícia horrível que aconteceu aqui em Marechal Hermes, nessa residência. Vamos mostrar aqui, Gonzaga, olha só, aqui é a porta, tá, que dá acesso às residências. Tem cinco casas nesse corredor, e nessas cinco casas moram pessoas da mesma família. E dois homens chegaram por volta de três horas da manhã e efetuaram disparos contra toda a família, atingindo pai, mãe e dois filhos. Uma adolescente de 15 anos e uma criança de 7 anos de idade. A menina, a adolescente, morreu na hora, Isabelle. A mãe chegou a ser socorrida. Rapidamente, Gonzaga, vira para cá para mostrar que acabaram de chegar, olha só, viaturas da Polícia Militar aqui na região. A mãe, a Luciana, ela chegou a ser socorrida. Os parentes relataram que ouviram muitos gritos de socorro, vieram prestar o socorro. A Luciana foi trazida aqui para frente da casa, até inclusive ainda tem manchas de sangue aqui na calçada, e ela foi levada para o hospital, mas infelizmente ela morreu quando chegou ao hospital. E aí a gente tem o pai que continua internado, que levou vários tiros, Isabelle, e o filho, essa criança de 7 anos, que foi baleada na cabeça. Testemunhas contaram aos policiais que o motivo desse crime pode ter sido uma briga em família, uma disputa por herança. A informação que a gente colheu aqui é que nesse corredor aqui ele dá acesso a 5 casas, e nessas 5 casas moram cerca de 20 pessoas, todas da mesma família. E essas casas, elas passaram assim de geração para geração, elas eram dos avós do Vladimir, que é o pai, e foram passando de geração para geração. O clima aqui é todo mundo realmente em choque, né? Os vizinhos falaram que essas pessoas eram reservadas, não se sabia muito da vida delas, mas pessoas assim muito tranquilas. Então, todo mundo aqui em choque pelo que aconteceu. Agora, um primo disse na delegacia que o crime pode ter sido cometido por um primo em função dessa briga de herança. A gente ouviu um parente que afirma não saber a motivação, mas contou esses momentos de desespero que aconteceu aqui dentro da casa, e a polícia segue investigando esse caso. E a gente tem, então, Isabelle Saldo, de mãe e filha mortas, e pai e filho que continuam internados no hospital. A gente tem a sonora, a Pathy chamou a sonora. Eu estou aqui, Pathy, eu estou aqui tentando respirar do que você está contando para a gente. Você tem uma família inteira, eles estavam dormindo no momento do ataque, Pathy? Eles estavam dormindo. Eles estavam dormindo, era cerca de três horas da manhã, quando os dois homens armados entraram por esse portão e entraram na residência, efetuaram diversos disparos e depois fugiram. Então, a gente tem o Vladimir, que levou vários tiros, a Luciana, que morreu também com vários disparos, esse menininho que está, nesse exato momento, lutando pela vida, levou um tiro na cabeça e a Lindsay que não foi nem socorrida. Isabelle, uma outra informação importante desse caso que a polícia está investigando é também relacionada ao Vladimir. Esse parente que a gente ouviu na reportagem, daqui a pouquinho você vai ver a matéria completa, ele disse, ele confirmou que o Vladimir, ele tem passagem pela polícia. Então, o Vladimir cumpriu pena três vezes, tá? A gente ainda não sabe por qual crime, mas esse parente disse que ele saiu recentemente, tá? Ele saiu no mês de maio e que ele agora estava levando uma vida distante da criminalidade. Então, imagino que a polícia também esteja atuando nessa linha de investigação. Só o Coronel Biratão também chegando aqui, pode ficar ali, Coronel Opat? A polícia também está atuando nessa linha de investigação? Então, primeiro, o que me leva a crer que é o fato da briga por herança, gente. Logo que aconteceu e que amanheceu e que toda a imprensa ficou sabendo disso, que aconteceu três horas da madrugada, simplesmente, logo essa notícia já ganhou força. Ninguém falou em latrocínio, ninguém falou em invasão de casa, todo mundo já colocou logo essa informação, que é muito precisa, uma briga por herança. Uma briga por herança, eu posso falar assim, ah, olha só, o Coronel foi morto, o Dr. Thiago deu um livro, tá, gente? Mas foi assim, ah, porque ele brigou com alguém, ah, porque foi tentar assaltar. É muito amplo quando você vira e fala, olha, pode ser por uma briga de herança, é porque as pessoas já têm conhecimento dessa treta, entendeu? E não seria o primeiro caso. Segundo ponto, é óbvio que se ele teve passagem pela polícia, foi solto há pouco tempo, a história da vítima conta o seu algoz. A polícia vai investigar, mas seria uma treta com ele. A história da herança ganha força quando você tem o absurdo que é duas pessoas, dois pistoleiros, entrarem numa casa e matar a família toda. Entre elas, por que que ganha força? Ter coragem, ter covardia, porque coragem é pra gente forte, né? Ter covardia de atirar numa adolescente de 15 anos e num menino de 7 anos. E num menino de 7 anos. É preciso ir com um tiro na cabeça. É ir lá pra matar. Não é ir lá pra dar susto. Não é ir lá, se fosse uma treta com ele, tô aqui só jogando em cima de suposições da experiência que a gente tem de jornalismo policial. Você iria lá, trancaria a família ou esperaria o cara sair na rua. Você não iria lá pra se vingar do cara ou treta ligada a qualquer coisa ilícita que ele praticou e matar a família dele inteira, inclusive os dois filhos menores de idade. Ganha muita força a questão da herança, porque eu me lembro de uma história muito parecida, não sei se vocês lembram, que foi em 2017, em São Gonçalo, Niterói, quando a polícia prendeu e descobriu que era a irmã, né? Por briga de herança. Que entrou e matou a família inteira na cama, na cama. Ela era casada com advogado. Ela era casada com advogado, que viveu no apartamento. Era briga de um milhão. E uma criança de cinco anos de idade. Cinco anos de idade. Então, assim, as histórias se repetem, os crimes se repetem, os seus modos, por qual motivação? Também. Por isso, eu acredito, boa tarde, Coronel, que isso segura a Patrícia lá. Eu acredito mais no fato da briga por herança, porque a gente já tem um histórico desse tipo de crime matando a família toda, né? Isabelle, o que você falou faz todo sentido. Primeiro que... Desculpa, pessoal, boa tarde. Desculpa, porque eu cheguei atrasado. Primeiro que a questão de briga por herança, a história da humanidade mostra tudo isso. Mas tem um ponto que você tocou, que para mim é fundamental. Quando alguém alega que pode ser briga por herança, é porque já tem um histórico de alguma treta, né? E que as pessoas já têm alguma expectativa de isso acontecer. Já há um mal-estar entre familiares e tal, e uma expectativa de lutar por patrimônios de pessoas que antecedem a gente na família, nessa família. Então, isso é o do vocábulo, onde a fumaça afogo. E aí a gente já identifica que essa fumaça aí, vai aparecer uma chama, vai aparecer e a polícia vai chegar lá. E eu me lembro muito bem nesse caso que ele era advogado, né? Ele era que é advogado e que quando os... Até tinha uns gêmeos, né? Que eram os filhos da... Que disputava herança com a irmã, que ajudaram a mãe a matar. Falaram o porquê da criança, porquê da criança. E aí entra a história do porquê da herança. Porque se não matasse a criança, a criança ia herdar. Não é isso, doutora? A criança ia herdar. Por isso que ganha essa força, isso que a gente está falando agora, né? Assim, dois pontos que eu queria destacar. Primeiro é a... Como que... Não dá. Não dá nem pra explicar. Não dá pra engolir isso. Ainda mais quem tem filho. Eu tenho filho pequeno, imaginar uma criança de 7 anos tomar um tiro na cabeça, dormindo, é algo absurdamente surreal. Agora, uma coisa que eu queria só destacar, é igual o coronel colocou aqui, a história da humanidade já conta isso. As pessoas brigam pelo que não é delas. É. Não é meu. Ganância, né? Não é meu. Ser herança é porque não é meu. Não é meu. Ah, mas tem uma lei que diz que é não. As pessoas brigam pelo que não é dela. Que os colegas advogados que trabalham com direitos sucessores, me perdoem, mas eu tenho uma questão pessoal, não é profissional, não é técnica. Eu queria acabar com a herança. Porque o que se vê de família se destruindo... Ah, você é contra a herança. Agora entendi. É, exatamente. As pessoas brigam pelo que não é dela. Aham. Exatamente. Foi de alguém, né? Você, meu pai, meu avô, construiu e deixou. Não é meu, é dele. Tudo bem, aquilo tem que ter um destino. Assim, por isso que eu estou dizendo, não é técnico o que eu estou dizendo. É uma questão mesmo de cidadania mesmo. É pessoal, é algo muito particular. Porque sempre termina em treta. Não termina em morte, mas sempre é treta. Você vê na família. Tudo bem que a grande maioria não termina em desgraça, mas é muito comum a família brigar. Mas mata a família. Desentender, se destruir, se acabar, parar de falar, porque estão brigando por algo que não pertence a eles. Foi de alguém que deixou, isso é muito louco. E assim, ainda mais quando envolve o criança assim, é como você bem colocou, sabe? Isso não é questão de coragem, não. Isso é questão de covardia. Isso é questão de desumanidade. Isso é questão... Não tem nem adjetivo para isso. Não tem nem definição para isso. Não tem adjetivo. E mais, gente. Ô, Pathy, pelo que estão falando aí, o não sabe-se, a gente está supondo, porque é a hipótese mais forte, mas teriam sido dois pistoleiros. Alguém que ganha para virar e falar assim, eu vou matar... Sabe? Pelo amor de Deus, a gente não é inocente, sabe que isso existe, a gente viu o escritório do crime, isso e aquilo, mas criança. A gente está falando de criança, Patrícia Radles. Isabelle, sabe que a gente já veio para cá com um nó, um nó no peito. E a nossa equipe foi a primeira a chegar aqui no local. Quando eu cheguei aqui, minha amiga, a rua estava cheia. Estava cheia porque as pessoas estavam, assim, chocadas. Os vizinhos saíram de suas casas para tentar entender o que tinha acontecido, o porquê que tinha acontecido. A gente está falando, como você disse, de duas crianças. Duas crianças. Esse menininho de sete anos está internado no Hospital Pedro II, levou um tiro na cabeça. O estado de saúde dele, segundo o hospital, é gravíssimo. Ele está lutando pela vida. Então, a gente veio para cá, assim, com um nó no peito muito grande para fazer uma cena brutal. Até quando a Débora me passou o assunto, eu falei, eu falei, nossa, mas que história é essa? Uma família inteira baleada. E essa é a informação que a polícia tem até agora, que dois bandidos, duas pessoas, entraram aqui de madrugada, por volta de três horas da manhã, todo mundo dormindo. A gente não viu, Isabelle, sinal de arrombamento, mas também, assim, ou a pessoa tem a chave ou também pulou ali o muro, que não é muito alto. Então, por volta de três horas da manhã, eles entraram e invadiram a casa e efetuaram disparos contra toda a família, inclusive a menina de 15 anos, que não chegou nem a ser socorrida. A Lince morreu ali realmente no local. A Luciana ainda agonizou, ainda gritou por socorro, pediu ajuda. Ela levou pelo menos três tiros. Os vizinhos, os parentes, já que muitos moram colados, uns nos outros, eles levaram ela para o hospital, mas quando ela chegou lá, ela já faleceu. A Polícia Civil está fazendo esse trabalho de ouvir testemunhas, de ouvir os parentes, para saber de fato, a motivação desse crime. E como você falou, já ganha muita força esse motivo, porque foi o primeiro motivo, o próprio parente já disse isso na Delegacia de Homicídios, ele deu um depoimento dizendo que existia uma briga familiar, ele foi inclusive para apontar ali o culpado, reconhecendo ali por fotos, então acho que em breve a gente deve ter novidades aí nesse caso. E a polícia está então recolhendo, procurando essas testemunhas para saber o que de fato aconteceu. A gente deu uma boa olhada aqui na região atrás de câmeras de segurança. Eu particularmente só vi uma numa casa virada para um outro lado, não sei se pegou alguma coisa, mas a polícia também está atrás dessas imagens. A gente registra também, Isabelle, que aqui não é comunidade, mas é muito próximo da favela do Muquisso. Até agora há pouco saíram dois tiros aqui, só para você também ter uma ideia da região que a gente está aqui em Marechal Hermes. Pathy, você falou das câmeras de segurança. Até a hora que começou a Pathy explicando, olha, aqui é um terreno, bota a imagem lá, Pathy, pede para o Gonzaga que está contigo, pede para quem que é o repórter cinematográfico. É o Gonzaga. Go, mostra aí o corredor, onde são as casas. Até o Humberto virou para mim e falou assim, ah, eu conheci do Cabeça de Porco, eu não acho que isso é. É, Cabeça de Porco é quando a gente vê tipo um curtição em que um invade aqui, outro ali. Isso daí é uma vilinha de casas. É uma vila. É uma vila. São tradicionais de vilas de subúrbios. É, vilas de subúrbios. O pai, provavelmente o avô, tinha um terreno grande, aí vai construindo a família, vai casando um, vai construindo a casa, moram várias pessoas com as suas casas no mesmo terreno. E aí eu falo para vocês, qualquer movimentação, agora, Go, mostra a rua aí para mim, fazendo favor. Qualquer movimentação nesse tipo de rua é igual cidade pequena. Todo mundo sabe quem entra, todo mundo sabe quem sai, todo mundo que entra diferente ou viu ou estudou o local, porque o pistoleiro não chega à toa lá. Não é, Coronel? Não, não chega. Não chega à toa, não. Ele já foi antes, né? Quem chega nesse espaço, se é pessoa estranha, aí as pessoas logo identificam que é alguém que não é do local. Que não é do local, a pessoa já sabe. O fato de me chama a atenção. E o pistoleiro foi antes. Para chegar nesse local, ou conhece bem o local, ou vai antes fazer no Planejamento. Ou já conviveu ali, alguém da família, do conhecimento. Exato, ou conhece o local, ou vai antes fazer um estudo, porque, até para saber, se pode chegar e não ser abordado por pessoas daquele espaço. Exato. Que não necessariamente é a polícia. Não necessariamente é a polícia. E vou mais além. Por que eu pedi a rua ali? Porque, além da movimentação diferenciada, três horas da manhã, você não consegue deschavar no meio de movimentação. Se você passou ali, e se a polícia pegar ali na imagem, se você, a polícia, está ouvindo as pessoas, não precisa ser a câmera da rua. Qualquer movimentação no bairro, qualquer pessoa que passou de moto, de carro, o que a polícia vai fazer agora? A polícia vai pegar a imagem, não precisa ser da rua. Tem crime que foi solucionado que não tinha câmera na rua, que era no fim de uma coisa, mas num sítio ermo, não tem ninguém na rua, não tem nenhuma câmera, mas se a polícia pega no bairro mais próximo, movimentado, quem passa por lá, e quem passou por lá, meu irmão, se eu passei, não tinha nada a ver com a história, se o doutor Tiago passou, quando ela passou, vai para a DH, pelo menos, para falar o que estava fazendo lá. Até a polícia descartar qualquer possibilidade, aí eu passei, porque eu saí para trabalhar de madrugada, eu passei, porque minha mãe mora lá, eu fui deixar, o meu filho passei, porque eu saí de uma festa, sou jovem, estava na balada três da manhã, aí a polícia vai chegar em alguém que não tem explicação por ter passado ali, né? E aí começa a fechar. Ela vai trabalhar por dois caminhos, primeiro, o idealizador, o intelectual, o autor intelectual do crime, por que que tem a motivação, e quem executou, que pode não ter ligação, a ligação pode ser de pistoleiro, então vai lá e elimina, então, quem executou, isso são as câmeras, quem viu, quem não viu, e outro lado que a polícia, com certeza, já está trabalhando, é na motivação, por que que o crime foi engendrado. E aí tem um dado que não existe cientificamente, mas eu posso lhe assegurar, pela nossa experiência de polícia, quando envolve criança como vítima, o ânimo do policial em resolver o mais rápido possível... Igual a gente está aqui comentando, né? Exatamente. Passional, não tem como não ser. Ele é diferenciado, isso aí, se tiver uma explicação científica, é até bom a gente não saber, porque isso vai continuar sempre, o policial vai estar sempre envolvido emocionalmente nessa questão de mais rapidamente descobrir, porque ele sente... O que foi o que falou na sua vida? Eu foquei na criança, o doutor Tiago focou na criança. Então as pessoas já pensam logo naquele aspecto, projetam... E não está errado não. E saem caçando, caçando. Não está errado não. Doutor Tiago, em questão de herança, algum registro, por mais que seja um terreno que foram construídos, algum registro tem. A polícia vai ter alguma coisa ali, se tem alguma treta, quem é o primo, testemunha, e também no documento ali, né? Ali vai buscar saber ali quem, quais foram os últimos que morreram da família, dos patriarcas, se teve algum pai, algum avô que morreu há pouco tempo, se já tem algum tipo... Que treta é essa, né? Pois é, se já tem... Por isso que eu falo, as pessoas brigam por causa de, assim, se de fato ficar caracterizado, que tudo indica que sim... As pessoas brigam por um carro, gente. Se de fato ficar caracterizado que essa foi a motivação, vai buscar ali quem foram as pessoas, quem ali, em tese, teria o direito na linha sucessória, porque a legislação, ela trabalha isso, né? Ela coloca, ó, vindo falecer fulano, aí vem na linha sucessória, conge, filho, descendente, ascendente. Então, tem toda uma tabelinha, praticamente, de ordem de designação da herança. Então, isso ajuda a poder mapear por que que, especificamente, as crianças, aquelas pessoas, não as outras, e sim aquelas, porque tem tudo isso. Porque quando você tem irmãos, por exemplo, vem partes iguais, ou tem partes diferenciadas. Aí, quando um dos... A parte diferenciada já começa a treta maior. É, aí quando um irmão... Aí, quando... Por exemplo, se existem cinco irmãos, aí um faleceu, mas tem dois filhos, aí começa a ter uma divisão maior, enfim. Isso tudo vai ser levado em consideração. A reportagem está pronta? Você vai ver agora a reportagem pronta de como toda essa tragédia aconteceu. Veja. Parente das vítimas que mora no mesmo terreno acordou com os gritos de socorro. Muito sangue, pessoas gemendo, gritando, pedindo socorro, né? E aí, foi... Todo mundo acordou em pânico, né? Foi um terror, um momento de terror. O crime brutal e chocante aconteceu por volta de três horas da manhã. Dois homens armados chegaram até a casa da família, que fica nos fundos deste corredor, e atiraram contra pai, mãe e os dois filhos. Um adolescente de 15 anos e um menino de sete anos de idade. A jovem morreu ainda no local. A mãe chegou a ser socorrida pelos vizinhos e também por parentes. Ela foi trazida aqui para a calçada, onde ficaram essas manchas de sangue. Ela foi levada para o hospital, mas não resistiu. Ela é Luciana Almeida da Silva, de 35 anos. A adolescente, que também morreu, é Lindsay de Almeida Reis. A criança de sete anos foi baleada na cabeça. O menino foi atendido primeiro no hospital Carlos Chagas e depois transferido para o Pedro II, onde segue internado. Já o pai, Vladimir Dativo dos Santos, de 41 anos, que levou diversos tiros, segue internado no hospital Albert Schweitzer. O estado de saúde dele é estável. O parente, ouvido pela nossa reportagem, confirmou que Vladimir tem passagem pela polícia. teve já problema, mas já não devia mais nada, entendeu? Ele, inclusive, estava no caminho da igreja, estava vivendo uma vida tranquila, não queria mais saber de nada fora da lei, entendeu? Ele falava, comentava, me dava muito bem com ele, comentava comigo todo dia. Pô, primo, não quero mais saber dessa vida, entendeu? Quero viver tranquilo, já paguei o que eu devia, já ganhei minha liberdade, mas eu agora quero reconstruir a minha vida. Testemunhas contaram à polícia que o motivo do crime pode ter sido uma briga familiar, envolvendo a disputa por uma herança. A informação que a gente colheu aqui no local é que ali dentro existem cinco casas onde moram cerca de 20 pessoas, todas da mesma família. Essas residências pertenciam aos avós do Vladimir e foram passando de pai para filho. mas o parente nega desavenças em família. A gente vivia aqui em paz, nunca tivemos problema com ninguém, entendeu? E não, assim, nem se passa na minha cabeça a motivação que possa ter levado a esse crime bárbaro. Isso aí foi uma verdadeira chacina, um crime covarde, cruel. As casas ficam na rua Igaratá, em Marechal Hermes. No local, o pai de Luciana e o pai de Lindsen receberam o abraço de conforto de amigos. Deus do céu, a Pathy está lá ao vivo? Perdão. A Pathy está lá, Humberto? A Pathy está na escuta? Eu quero falar com a Pathy, por favor. Isabela, eu estou aqui na escuta registrando a chegada aqui da Polícia Civil. A gente está vendo agora a... Delegacia de Homicídios que está aqui na área investigando. Ah, então a polícia já está provavelmente fazendo as diligências que a gente estava falando agora há pouco, né? Conversando com as pessoas, buscando essas imagens. Pathy, eu queria te perguntar uma coisa. Na sua reportagem, tem um detalhe muito importante em que um parente, o mais próximo da casa, é o que acorda primeiro com a mãe das crianças correndo pelo corredor, tanto é que tem marcas de sangue, gritando por socorro. Ele não vê mais nada, porque se ela grita por socorro, os pistoleiros, quem fez isso, ou estava ainda dentro da casa, ou tinha acabado de sair, ou estava correndo, ou passa por ele. Ele, ele... Demorou muito para ele chegar até ela? Olha, Isabel, ele não demorou muito porque as casas são coladas. Ele disse que ele não escutou os tiros, que ele estava realmente dormindo muito pesado, mas ele foi despertado em uma gritaria, que ele ficou até confuso, e as pessoas gritavam uma chacina aqui no quintal, uma chacina aqui no quintal. E aí, quando ele conseguiu, quando ele saiu de casa, ela estava realmente assim, toda ensanguentada e gritando muito por socorro. E aí que ela foi trazida aqui para frente da casa e o pessoal levou correndo para o hospital. Então, eles chegaram muito, muito próximo, muito perto, porque, como você vê, as casas são todas coladas, são cinco casas, uma coladinha na outra. De vez em quando, passa um parente ali, eles não querem gravar entrevista. Esse que falou com a nossa equipe foi realmente o único que topou falar, porque está todo mundo muito chocado com o que aconteceu. E ainda mais que se existe essa suspeita de uma briga em família, fica até mais complicado algumas pessoas falarem. Mas o fato é isso, a menina morreu na hora e a Luciana ainda gritava por socorro. Quer dizer, isso também me deixou muito chocada, porque ela ainda tinha forças ali para gritar. Aqui, olha só, você está vendo aí a viatura da Polícia Civil. Como a gente falou, os investigadores estão aqui na área, estão aqui na região, entrevistando, conversando com as pessoas. Aqui, os policiais estão vindo aqui na calçada. A gente mostra aí ao vivo o trabalho da Polícia Civil na investigação da Delegacia de Homicídios para apurar esse crime bárbaro, em que mãe e filha morreram e a gente tem pai e filho que seguem internados. Uma criança de 7 anos em estado gravíssimo no Hospital Pedro II e a gente tem também agora ali, a Polícia Militar passando aqui. Aqui, Isabelle, essa região fica próxima ao 9º Batalhão, tá? Então, a gente registra de vez em quando aqui a passagem das viaturas, olha só, da Polícia Militar. E ao lado daquele colégio que ficou conhecido porque, o Colégio Marinho, porque o cara entrou com uma faca logo depois. Então, a Polícia é uma região que a gente já fez reportagem aí e provavelmente tem forte comércio aí. Provavelmente tem essa movimentação que a gente falou. Pathy, qualquer informação, você volta, a perícia já foi feita. Então, nesse momento, é o que eles chamam de diligência que está sendo feito no bairro, né? A qualquer momento, a gente volta com essa história surreal com Patrícia Radlis acompanhando de perto. Um jovem é morto por bala perdida na porta de casa durante um confronto entre assaltantes e policiais em Guadalupe. Ele estava voltando do trabalho quando foi atingido. A Pathy Radlis conta pra gente. Rodou. Ele estava cheio de sangue, muito sangue. E no corpo todo. Dava até nervoso de ver. Uma cena de tristeza que esta mulher nunca vai esquecer. foi quando a mãe de Flávio Lucas Azevedo, de 19 anos, chegou ao local onde o filho foi morto a tiros no início da noite de ontem em Guadalupe. Era muito triste. A mãe dele passou aqui chorando. Meu filho, não. Meu filho, não. Ela caiu em cima do corpo e pediu. Meu filho, acorda. Meu filho, acorda. Muito triste. Foi um crime muito triste aqui. Flávio, rapaz trabalhador, ficou no meio do fogo cruzado entre policiais e criminosos. Os PMs estavam à procura de dois assaltantes que fizeram diversos roubos no bairro vizinho, em Rocha Miranda. Os policiais perseguiram os assaltantes por três quilômetros. Aqui na rua matricária, eles fizeram a abordagem e os suspeitos reagiram. Houve uma intensa troca de tiros e o rapaz que tinha saído do trabalho e seguia para casa foi baleado. Aqui no asfalto, de um lado ao outro, uma imensa mancha de sangue de mais um inocente vítima da guerra no Rio de Janeiro. O rapaz chegou a ser socorrido e levado para o hospital Carlos Chagas, mas não resistiu. A rua onde aconteceu a perseguição policial que terminou com a morte do jovem é relativamente pequena, tem cerca de 500 metros. Ela não fica dentro de nenhuma comunidade, mas em torno aqui existem três favelas, o Muquiço, a Palmeirinha e o Chapadão. Por isso, essa cena é muito comum rua praticamente deserta porque os assaltos são frequentes. Ela é utilizada como rota de fuga dos criminosos. Tem muito assalto, é de dia, vem meio dia. Se você chega aqui no portão já passa aqui, já te assalta. O que você tiver na mão leva. Inclusive, domingo aqui na minha esquina, 11 horas da noite, eu estava chegando da festa com meus netos, aí quando eu entrei no portão os caras já estavam ali e eles estão andando a pé. Os dois suspeitos foram presos. Um deles, segundo a polícia, tem várias passagens por roubo e estava foragido da justiça. Com os criminosos, foram apreendidas uma pistola e uma réplica. A senhora tem medo? Ah, tenho, tenho, porque eu tenho criança. Meu portão aqui da garagem, ele está tapado assim porque nós tapamos porque ele foi todo fuzilado uma vez, que mataram um policial aqui quase no meu portão. Você vê ela falando, eles nem mais andam de carro por aqui, ou seja, eles nem mais esperam você estar na rua para eles te assaltarem, eles já andam a pé armados. Guadalupe tem uma das cenas mais absurdas que eu já vi no Rio de Janeiro e você pode falar, jura, Isabel, que você achou isso absurdo? Sim, eu achei. Todo o bairro de Guadalupe, eu não sei se vocês lembram disso, desde a entrada até no meio das ruas, tinha uma faixa escrita feita pelos moradores. Após as seis da tarde, você tem o risco de ser assaltado. E aí, você fazia o levantamento? Sim. A hora que as pessoas estavam voltando do trabalho, elas sofriam o assalto. Aí a gente fez a reportagem. Aí o que mais as pessoas pediam era policiamento na rua. Aí a gente tem um exemplo agora do menino que está voltando do trabalho. Não foi assaltado, mas foi, levaram a vida dele. Porque acontece o crime, aí tem o que a população pediu, porque se teve perseguição, a polícia estava ali, a polícia militar, que é o patrulhamento de prevenção, estava ali. Aí a polícia vê o assalto, corre atrás do bandido, começa uma troca de tiros, aí você pode morrer e você pode perder a vida. Que incógnita para a gente, hein? O que fazer uma hora dessas? Você quer policiamento, mas se tiver policiamento, o bandido é armado no Rio de Janeiro, tem a troca de tiro e aí vai na roleta russa da vida. E aí? Os antigos me ensinavam que polícia é igual criança. Longe a gente sente falta, perto às vezes incomoda. Como é que é? Longe a gente sente falta, perto às vezes incomoda. Perto de mais, às vezes incomoda. Por que que acontece? Quando você olha os dados estatísticos recentemente trazidos, você percebe que tem uma redução dos homicídios. você percebe que tem um aumento das mortes em decorrência da intervenção policial, das ações da ação policial. Por quê? Há alguns que tentam sempre trazer a polícia para o lado negativo e falam assim, é a política de confronto. Realmente tem uma política de confronto. Mas quem estabelece essa política de confronto é o criminoso. Porque se o policial está patrulhando, não era para ele ser confrontado. Se ele entra nesses espaços, não era para ser confrontado com tiro de longa distância, que são os fuzis. Então, hoje, você tem nesses espaços, principalmente ali, e eu conheço esse espaço, eu trabalho para uma OS, e sou responsável pela área de segurança humana da OS, que pega essa área, Chapadão, Portas Equitandas, toda aquela área de Guadalupe, que pega um dengue para Pedro, né? Sim, armado até os dentes. Então, a gente sabe como essas pessoas são subjugadas por causa da presença ativa de... Que é o que ela falou, até apertam armados. Apertam armados. Então, se a polícia aparece, é um desespero para aquela comunidade. Eles têm medo da presença da polícia porque, sabe, porque eles vão atirar na polícia e a polícia vai atirar. E aí começa o pipoco. Aí começa o pipoco. Exatamente isso. Quem estabelece essa política de confronto é exatamente o criminoso. Então, há uma necessidade não só do domínio territorial, mas também quando você domina o territorial, o que você vai fazer com aquela sociedade? Porque várias coisas acontecem ali longe... O ônus é muito forte, né? O ônus é vida. Longe das mãos do governo. Não é esse governo, estou falando de histórico. E várias negociações, comércio, mototáxi, tendinha, pirosca e outras questões que não são criminais. Elas acontecem coordenadas por quem domina o território. Lá é tráfico em alguns espaços, milícia. E o assalto, né, que fica ali, né? E principalmente onde tem o tráfico, o que acontece? No entorno, ali você tem o assalto. E vou além do problema, antes do doutor Tiago falar, vou além, você tem o bandido armado no Rio de Janeiro que fazem o comparativo e com o comportamento de que a polícia chegou ou não corre, a polícia chegou e enfrenta. Isso, eu gosto desse momento para poder até trazer para a reflexão na questão governamental de política de segurança pública, né? Até estou aqui, coronel, não sei se a gente, acho que a gente nunca cruzou em outro debate, mas assim, eu sempre, quando tem que criticar a polícia, o critico, quando tem que elogiar, o elogio, e acaba que a polícia fica numa situação que ela, ali em Guadalupe, por exemplo, me recordo que alguns governos atrás, para, entre aspas, resolver o problema colocaram o tal do polígono de segurança, uma tenda com 3, 4 policiais em pé nela, que absurdo. Tipo, você coloca 3, 4 policiais em pé num polígono de segurança, não me lembro qual foi o governo, talvez o coronel lembre, com 3 policiais ali e ficou à mercê de quem passar tirando. Então assim, a ocupação... Virou alvo, né? É, só falta pintar um X nas costas do policial. É igual a contêiner, que era pintada, era alvo. Então assim, além da ocupação territorial, que eu acho que é importante, é óbvio que é importante, a polícia não está ali só para atirar, revidar e atacar, muito pelo contrário. Se ela sozinha, ela não vai resolver o problema da criminalidade ali, por si só, a polícia sozinha. Isso é uma coisa constatada. Eu sou advogado, está aqui, o coronel da polícia que acabou de concordar. Mas nesse caso, doutor, nesse contato, é perseguição policial. Pois é, mas então... E aí? É outro caso que não é... Estamos errando, vamos lá. Especificamente no caso. Teve confronto, e aí quem paga o preço é quem, não tem nada a ver com isso. Mas daí como faz? O assaltante está lá, a moradora está falando que eles estão presos e armados. É essa a incógnita, que eu acho que também ninguém tem resposta, senão a gente estava rir. Sim. Aí a polícia fala, assalto, alguém liga, que é o que eles chegaram. Ligaram, estava tendo assalto. Eles chegam com a patrulha, os caras começam o tiroteio. A polícia recua? É isso? É isso? A polícia tem que deixar? Porque daí vão falar para a gente que a gente está defendendo bandido. É, não é questão de defender bandido, por exemplo. Há pouco tempo, eu estava na Olegário Maceió aqui na Barra, eu estava chegando em uma loja de conveniência e aí duas pessoas tinham acabado de roubar e saíram correndo. Tinham dois policiais na porta, um policial chegou a puxar a arma e ele não atirou. Sim, daí é o momento, né? Então, aí todo mundo começou a criticar o cara, falando assim, como que você não atirou? Ele falou assim, se eu erro, tiro e acerta alguém. Aí ele está ferrado. Exatamente. Então, assim, acaba que naquele momento, por isso que eu falo, a polícia, por si, só lá não vai resolver o problema. Se não tiver uma política de segurança pública, de urbanidade, de questões, no entorno, não vai adiantar nada, vai ficar nisso. Morre um, morre outro, morre um, morre outro. Locais ordenados e não ordenados têm delitos específicos e outros comuns entre eles. O que é um lugar ordenado e não ordenado? Por exemplo, quando você pega aqui, vou dar como exemplo clássico, Zona Sul, ordenado. Você tem todo o ordenamento urbano, outras preocupações, serviços públicos, até o serviço, o setor privado atende diferentemente do que engorda a outra. Com certeza. É diferente, porto de gasolina, todo o resto, tudo diferente. Nos lugares ordenados, você vai ter assalto. Nos lugares ordenados também tem. Mas até a própria reação do bandido é diferente. Você não vê uma cena dessa em Copacabana, em Ipanema. Você vai ter assalto. Lá tem assalto. Tem assalto. A polícia persegue? A polícia persegue. Eles atiram na polícia? Não. Por que eles atiram nesse espaço? É o comportamento que eu falei agora. Por que eles atiram nesse espaço? Então, isto é uma coisa que a gente tem estudado. Como eu disse no outro programa, eu faço parte de um grupo de pesquisa lá do professor Marcelo Safin, que a gente está estudando justamente essa questão do ordenamento, o que que lhe acontece ou não acontece nesse espaço. E o comportamento, né? O comportamento que vai trazer uma resposta policial. A resposta policial na Zona Sul vai ser diferente porque não atiram nele. Por isso que eu falo que a polícia não vai resolver o problema. Não vai, não vai. Essa questão comportamental não é a tribunição da polícia. Não, a gente fala isso aqui. É muito maior. Não é uma questão da polícia. Se você chega numa rua, por exemplo, você pega um outro bairro aqui do Recreio de Bandeirantes, tem determinada rua ali que o povo atravessa o carro na rua para ir lá do outro lado da rua comprar um negócio, você fica lá esperando. Ela é essencial, mas não é suficiente. Exatamente. Porque a pessoa está ali, está acostumada, é uma área desordenada e aí acaba que todo mundo se comporta desordenadamente. Por isso que eu falo. A polícia, por si só, ela não vai resolver o problema. Ela é necessária? É. Presença física, extensiva? Sim. Mas ela, por si só, se não tiver nada no entorno que possa contribuir para que ela possa agir, vai gerar isso. Confronto, tiro, morte, e sempre tendo e sempre repetindo. Porque é um bandido armado com comportamento agressivo agressivo e gerando a ação e a tal da ação e a reação com o ônus do quê? De vida. Exatamente. É isso que a gente está vendo e é isso que a gente viu na morte desse jovem aí. A gente vai para a próxima reportagem, é isso? Meio de 24, foi enterrado o idoso que morreu ao ser atingido por uma bala perdida na porta de casa em São Gonçalo. A reportagem é de Léo Santana, veja. No enterro, muita dor e homenagens de amigos e parentes. Lúcio Henrique de Assis Coutinho, de 68 anos, foi atingido por um tiro quando chegava em casa depois de ter saído para comprar pão. Duas rajadas de tiro. Seguida, deu uma paradinha e voltou de novo a rajada de tiro. Não tinha como a gente sair de dentro de casa. Minha nora falou assim, é tio Lúcio que está caído. É um homem que está caído no seu portão. Tem um homem lá. Quando ela se aproximou, ela falou, é tio Lúcio. Aí eu saí gritando e estão pedindo ajuda. Se eu corro, ajuda para alguém socorrer ele. Lúcio morreu no local. Segundo moradores, o tiroteio começou durante uma operação realizada por policiais civis. Testemunhas contam que agentes que estavam nessa viatura efetuaram disparos. Tudo aconteceu segunda-feira à tarde no bairro Santa Luzia em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, área dominada por criminosos. A divisão de homicídios vai tentar identificar de onde partiu o tiro que matou seu Lúcio. Só este ano, 104 pessoas foram atingidas por balas perdidas na região metropolitana do Rio. 26 morreram. Os dados são do aplicativo Fogo Cruzado que monitora os confrontos armados no Estado. Muito complicado a situação que nós estamos vivendo hoje nesse país. Esses governantes têm que realmente tomar uma atitude. Porque hoje é a minha família e amanhã vai ser a família de outra pessoa. Eu acho que aprendi agora essa palavra que ontem me cortou muito o coração desse senhor. Bota a imagem dele. Você tem uma pessoa que trabalha a vida toda, né? Imagina, cruzou, deve ter cruzado o Rio de Janeiro, área de risco, morando em área de risco, tal, sobre a evital, tal. Aí está na porta da casa, foi, deixou o neto na escola, vai buscar um pão. Vai buscar um pão e não consegue voltar. E aí são as histórias, as tragédias no Rio de Janeiro são contadas, a gente esquece, como eu falei quando a gente deu a primeira reportagem. Mas quando você, aí, essa imagem, quando você permeia a história e você começa a entender e pensar, olha, é se colocar no lugar do outro, olha, eu tenho um pai idoso, um pai que, se tiver qualquer coisa na rua, vai lá para a rua para ver o que é, vai saber o que está, vai querer ver o que está acontecendo, pode perder a vida, pode ser com qualquer um. é óbvio que é o que a gente estava falando aqui, as áreas não ordenadas, aprendi essa palavra para você hoje, vou usar direto, as áreas não ordenadas estão sujeitas a mais, é isso, pela falta de tudo, pela presença apenas da ponta do fuzil. Você só vê o Estado presente em determinadas áreas, quando eu falo Estado, é presença de tudo, é, presença de tudo, você só vê na ponta do fuzil quem está representando, apenas o policial está lá, do resto não aparece mais nada, e aí elas estão sujeitas a tudo. Aí acaba que as pessoas descarregam toda a sua insatisfação, tristeza, decepção, frustração, no próprio policial que está ali, porque ele é o único representante do Estado que está ali naquele momento. Porque ela não vê mais nada, né? Ela não vê mais ninguém, ela só vê o político na época da campanha, olha lá e está, opa, um beijo, tchau, tchau. Então acaba que, por isso que eu falo, é, quando eu tenho que criticar, eu sei que o programa que quando eu participo aqui eu recebo várias críticas, porque, ah, criticou a polícia e tal, mas também tem que... Recebe? É, é, também tem que dar a César e o que é de César, né? Então acaba que a polícia, ela é, assim, crucificada muitas vezes por ser o único, o único, a única presença do Estado naquele momento. Que elas conhecem fisicamente, né? E a única que age, e a única que atua, porque o resto não atua, mais nada atua, mas ninguém atua. E ela atua só na segurança mesmo, ela não pode levar um médico, ela não pode levar o que ela quer, o que ela tem. Onde eu falo, a polícia acaba dando aquilo que ela pode dar, o que ela tem para dar. Ela não tem mais do que aquilo que ela está dando. Então, por isso que eu falo, ela por si só não vai resolver o problema nunca, nunca. Vai ser eternamente... Eles vão fazendo o papel dela. Exatamente. E aí, voltando, nas áreas ordenadas, a presença da polícia te traz a sensação de segurança. Não vou ser assaltado. Nas áreas não ordenadas, é o medo da bala perdida. É, é o medo da bala perdida. É, ai meu Deus. A polícia vai fazer o mesmo papel nas duas áreas, só que ela vai ter um comportamento porque vai receber um tratamento diferenciado daquelas outras áreas. Urgente, Salute Alfiló, está me chamando aqui direto da redação. Um homem, falando nisso, não para de acontecer coisa. Um homem foi baleado na Tijuca, ele tem as informações agora para a gente. Fala, Salute. Exatamente, Isabelle. Durante um assalto na Tijuca, um homem morreu baleado, até o motorista de aplicativo. A gente tem as imagens que a polícia civil cedeu para a nossa equipe ali, Isabelle, do momento em que tudo acontece na Praça Afonso Pena. O centrão lá da Tijuca, imagens posteriores a esse crime. Já a polícia civil no local, fazendo a perícia. Agora, veja só as imagens. Esse homem de blusa azul, com a mochila, ele está com a mochila na frente, ele é o autor dos disparos, do crime. Ele atira contra o Rodrigo, que é de 30 anos, o Rodrigo Pézio Loureiro, ele é motorista de aplicativo. Ele tinha socorrido, na verdade, ele abordou uma senhora que estava na rua e estava sendo assaltada, essa senhora. Ele tentou defender a senhora desse assalto. nisso, o assaltante atira contra o Rodrigo e nas imagens da câmera de segurança desse prédio ali que fica em frente à Praça Afonso Pena, veja de novo, a gente percebe esse homem de camisa azul atirando contra a vítima ali. Aí as pessoas saem correndo, né, com os disparos. Então, quer dizer, o Rodrigo, ele foi ajudar uma senhora, né, tentar apartar ali o assalto, né, defender essa senhora. Acabou nessa reação, sendo atingido pelos disparos e veio a óbito ali, Isabelle. Olha só, então, ô Salu, a gente está aqui, os meninos estão me falando que eu estou tentando entender. O cara que ele está assaltando, aí o cara vê a senhorinha sendo assaltada por esse vagabundo, covarde, criminoso, aí é ele que aparece na imagem ali, bota a imagem aí para a gente, por favor. Exatamente, Isabelle. É ele que aparece, o cara, e aí o cara atira nele, e ali ele perde a vida naquela calçada? Naquela calçada. Cadê, gente? Bota a imagem. Ele coloca a mão na frente, inclusive, para se defender dos disparos. Veja só, quem atira é o homem de camisa azul, e o homem que está andando, enfrentando esse bandido é o Rodrigo, que foi a vítima, acabou morrendo baleado, ele foi defender essa senhora ali no local, e ele enfrenta esse assaltante que segue de costas, ele estava com a mochila na frente, provavelmente já com a arma, né, Isabelle? Ele passa caminhando ali, a imagem tem o momento anterior que ele passa caminhando, normalmente, como um pedestre comum, ele está ali com a mochila na frente, já provavelmente com a arma debaixo da mochila, tentando achar a vítima dele, quando ele acha a vítima, uma pessoa vem defender, que é o Rodrigo, e acabou sendo baleado, morreu aí no local, Isabelle. Pelo que a gente vê do Rodrigo indo para cima dele falando alguma coisa, antes de tomar o tiro, ele provavelmente ataca uma senhora em defesa, porque ele estava com a arma, mas ele devia falar, eu não vou usar essa arma, né, porque o bandido também fica assim, a arma devia estar escondida. O que deve ter acontecido aqui, uma ilação, me perdoem, o seguinte, ele está vendo alguém tentando assaltar uma senhora, não está armado, ele não deve ter visto a arma, porque ele... E o bandido não devia estar com a arma, devia estar atacando a senhora, ele percebeu. Estava com a arma escondida, então ele não acreditou e veja o tamanho de um e o tamanho de outro, ele parte para tentar defender a senhora, parte para o agressor... Para o carro desce. Para o carro desce, parte para o agressor, o agressor sabe que vai tomar um sapeca, vai apanhar, aí começa a recuar, ele continua insistindo e você veja, pela percepção, a vítima... O Rodrigo não viu que tinha arma. Não viu que tinha arma, ele só queria afastar o cara para não ter o assalto, porque ele não corre, ele não vai para mim... Sim, ele vai dando tipo, vai, vai, vaza, 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 vaza... E o bandido, com medo, mete a mão na arma e atira. Nesse momento que ele mete a mão na arma, é o que aparece ali na câmera, ele enfia a mão, parece que numa mochila, numa bolsa, para pegar a arma, ver se... E aí logo depois acontecem os disparos. Aí eu fico me perguntando, toda vez que a gente volta, é surreal, porque a gente pode... Você que conhece o bandido, que as pessoas conhecem, se mora na área, o comportamento, o jeito de andar, não é, coronel? As pessoas podem... 2, 2, 5, 3, 1, 7, 7, por favor. Você imagina você sair para dirigir, você vê que ele sai... Bota a imagem lá, que é importante, você vê isso oito horas, nove horas da manhã, que hora que está acontecendo ali? Não dá, né? Aí ele vai falando, tipo, sai exatamente isso, vá, 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 vá... E aí acontecem os disparos logo após essa câmera. É aí que... É provavelmente isso que aconteceu. Praça Força Pena é a área ordenada. Ele estava assaltando com a arma escondida, não queria nem mostrar que estava armado. Se fosse em Guadalupe, ele estava com fuzião na cara daquela senhora. É o que a gente acabou de falar. É o que a gente acabou de falar. Isso aqui. Agora, se... Agora, eu fico pensando que eu ia falar, pedir até perdão, porque a família ver os últimos momentos de vida de alguém em ação, tentando defender alguém, caraca, gente, é de cortar, né? É, talvez até uma reação que qualquer um de nós tomasse naquele momento, né? É, tipo, defender uma senhorinha. Às vezes não viu que o cara estava armado, foi defender a senhora, acabou pagando com a própria vida. Por isso que a gente fala aqui, qualquer bunda rachada pode estar uma pistola no Rio de Janeiro e pode estar a sacar a arma e levar a tua vida. Quando a gente fala assim, ninguém, pelo amor de Deus, mas quando a gente fala é porque essa é a nossa realidade, né, gente? Essa é a nossa realidade. Qualquer pessoa pode estar armado, seja em briga de trânsito, seja 8 horas da manhã que você vai defender a senhora, você vê que ele dá, tipo, dá um passo afora no bandido, é isso? Ele dá um passo afora e perde a vida. Ele atira ali, ó. Onde? Parece que aparece um clarão, se eu vou te olhar a imagem novamente... Volta a imagem aí, o coronel parece que viu um tiro ali, gente. É aí, coronel, você acha que... Olha só. Ah, ele faz assim com a mão. Exatamente. Parece que ele atira nesse momento. Mas ele não... Mas não pega nele, não. Não, o primeiro não. Porque ele continua indo pra cima. Foi nesse momento que ele pega a arma. A arma não tava. Olhando essa outra cena... Olha lá. Esse é o momento que ele aponta a arma. Nossa, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, muito forte essa imagem, muito forte. A polícia tá no local nesse momento. Qualquer informação, o Saluteão entra ao vivo com a gente, tá? Eu vou com Patrícia Hadris agora ao vivo. Ela está, não vai aparecer. Uma pessoa que seria, Pathy, parente da família e que você vai conversar agora, tá de costas, porque não quer aparecer. É com você, amiga. Isso, Isabelle. Por motivo de segurança, tá? O parente da família pediu pra não... Que o rosto dele não seja mostrado. Então, a gente vai respeitar isso. O Gonzaga vai fazer isso com muita delicadeza. Inclusive, eu coloquei um fonezinho nele, tá, Isa? Você pode fazer pergunta. A família chocada nesse momento, querendo respostas e querendo justiça. É isso? É, Isa. Isabelle. Ah, tá, Isabelle. Bom dia, Isabelle. É o César na escuta. Bom dia. E deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tá aqui, primeiro, eu imagino pra família, a gente tá chocado com essa situação. Eu imagino pra família, diante de amanhecer com uma notícia dessa. Existia alguma treta, algo que possa vir vocês a pensar que essa família tava em risco já? não, 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 não. Pelo menos, nunca, nunca, nunca suspeitei de nada, nunca percebi nada que pudesse causar, assim, uma desavença, uma rixa, entendeu? Nunca teve ameaça? Não, nunca teve ameaça, assim, de parente pra parente, entendeu? Nunca presenciei nada parecido. Mas existe briga pelo terreno, briga, essa casa é minha, essa casa é sua, não? Não, não, nunca aconteceu também. Sempre vivemos em harmonia aqui, entendeu? Cada um tem o seu pedacinho, sua casinha, por mais humilde que seja, entendeu? Outros conquistaram coisas melhores, puderam sair e conquistaram outros espaços, entendeu? Mas nunca teve, assim, nada, nenhuma briga por um pedaço de chão, entendeu? Nem por herança de nenhuma. A casa tá no nome de... Até porque todo mundo aqui é de família humilde. A casa tá no nome de cada um ou o local ainda é no nome de uma pessoa só? Dos meus avós. Meus avós. Falecidos vovô Júlio e vovô Mulata. Agora, Sérgio, é algum... Foi passando de geração pra geração. Uma das pessoas pulverizou logo pela manhã, e é a versão que você deve saber que ganhou força, que seria um primo por uma briga de herança. você tem noção do que possa ser essa informação? Não, não tenho conhecimento quanto a isso, não. E a... E a... O... O... O marido da... Eu não sei se era... Ela era sua primo, ele... É... Ele... Ele andava... Ele... Ele é meu primo. Ele é teu primo. Ele comentava alguma coisa? Existia algum medo, algo dessa forma? Não. Pelo menos, comigo nunca... Nunca rolou nenhum papo desse tipo. Porque não é... Primeiro, é o que a gente está falando aqui. É... Não é normal alguém tentar assaltar ou entrar e matar uma família inteira. Pela dinâmica da história, alguém entrou... Com certeza. Né? Alguém entrou pra fazer isso. E ninguém aí desconfia do que... Do que possa motivar uma barbárie como essa? É... Eu não tenho... Eu não faço ideia, assim, da motivação de um crime bárbaro desse. Eu não faço ideia. O que possa... Aliás, eu acho que nada justifica isso. Nenhuma briga por herança. Sim. Tá? Nenhuma assalto. Entendeu? Eu acho que isso... Nada justifica. Uma atrocidade como essa. O senhor disse que até agora não teve nem coragem de ir na casa, né? No local do crime. O senhor reparou se a casa tem algum sinal de arrombamento? Não. Olha, eu não entrei na casa. Tá? Eu nem cheguei a entrar na casa porque eu fiquei em choque na hora. Mas me parece que não teve porta arrombada nem nada, não. Teve sim. Devem ter pulado o muro pra entrar no terreno. Que o portão é trancado à noite. Entendeu? E agora a casa, segundo eu... Pelo que eu sei, eles dormiam com a porta destrancada à vontade. Entendeu? Com a porta aberta. Em época de calor, dormia até com a porta aberta. Entendeu? Então, assim, não teve arrombamento e nem nada não. Invasão com arrombamento não. A gente tá vendo nas imagens e é o que você falou. Primeiro, não há justificativa pra nada de morte, né? E não há justificativa. O que mais a gente se apegou, se fosse qualquer coisa treta de adulto, é a morte de menores de idade. O seu sobrinho, acho que é seu sobrinho, né? Tomou um tiro na cabeça, tá lutando pela vida com sete anos. A menina de 15 anos. Você tinha convívio com eles, com essa família? Tinha, assim, um convívio não muito aproximado, mas eles moravam aqui. A gente mora, todo mundo aqui no mesmo endereço. E era uma criança alegre que soltava pipa, todo dia empinava pipa aqui todos os dias, à tarde. Jogava bola no quintal, aqui no portão da rua. Entendeu? Então, ele tinha... Todo mundo aqui na rua está em choque. Todo mundo conhece esse garoto, gosta dele. Entendeu? E da família também. A gente não tinha nada contra eles, não. Tá entendendo? E eles não se metiam com ninguém. É uma família educada. Entendeu? Estávamos tendo um bom convívio. Um detalhe, Isabelle, nessa história, eu pedi por uma vizinha aqui para poder entrar, tomar uma água, usar o banheiro. E quando eu entrei na casa, tinha uma menina, uma criança de 12 anos, chorando. E até ela tinha pedido para a mãe, mãe, deixa eu ficar aqui chorando sozinha, que eu acho que é mais fácil de suportar a dor. Porque é amiga das duas crianças. a Lindsay, que morreu de 15 anos, e o menininho, que ainda continua internado lutando pela vida. nossa, Pathy, que história pesada. Agradece aí ao parente que conversou com a gente, que não apareceu, porque tudo ainda, né, é algo que a gente não sabe qual é a motivação. É óbvio que por segurança, nem a gente quer, ele falou o nome dele, eu não repeti, nem a gente quer falar muito. Mas assim, outra coisa que me veio à cabeça, a herança que a gente falou aqui, a gente está só, né, não temos noção, tal, não é típico de alguém entrar, vou te assaltar, o pai reagir, ele matar todo mundo. Não é isso, né, não tem sinais de arrombamento. A família não costumava trancar a porta, quem entrou facinho sabia disso. E também a questão de, parecido com o crime de vingança, né? É, tudo, uma série de fatores, mas o que é fundamental que a gente tem, quando nós começamos a descrever o espaço aqui, antes da informação desse parente, nós falávamos que aquele local, é o local que quem passa, todo mundo conhece, se tiver alguém estranho, vai ser reconhecido. E as palavras do parente nos levam a crer que é exatamente isso. Então, o que ele diz? Lá o pessoal dorme de porta aberta. Se dorme de porta aberta, porque só passa a gente conhecida. Só passa a gente conhecida, que eu falei. Então, para entrar ali, tem que ser alguém conhecido. E para entrar e saber que vai entrar na cara, tem que saber que a porta está aberta. E para pular o muro, a polícia vai pegar, através da perícia, os vestígios, e vai chegar no autor. E quem executou? Isso eu não tenho a menor dúvida. Rapidamente a polícia vai chegar nesse ponto. E quando o crime é próximo, é muito mais fácil. No caso de latrocínio, eu cruzo com você, nossas vidas nunca se cruzaram, aí dá nisso, que a gente viu agora há pouco, na Tijuca. Mas quando é algo próximo, como foi o caso de Flor de Lis, rapidamente, só falta saber quem, quantas pessoas, quem mais rapidamente, já sabia, motivação ainda não foi apresentada, mas já sabia que a treta era ali. Porque existe um lastro, existe uma ligação entre vítima e quem cometeu o crime, ou quem mandou cometer o crime. Falando em Flor de Lis, novidades do caso da morte no marido dela, o pastor, a mãe do pastor Anderson do Carmo, presta depoimento agora na divisão de homicídios de Niterói. Fabinho está acompanhando desde as primeiras horas do dia. A defesa dos acusados de matar o marido da deputada chegou a anunciar que deixaria o caso, mas voltou atrás nesta manhã. A reportagem é dele, Fábio Barreto rodou. A mãe do pastor Anderson do Carmo chegou à delegacia de homicídios pouco antes das 11 horas da manhã. Maria Edna Virgílio do Carmo Oliveira, de 64 anos, veio acompanhada do advogado da família da vítima, Ângelo Máximo. O depoimento dela poderá ajudar a polícia a entender melhor a relação de Anderson do Carmo com a família da pastora e deputada federal Flor de Lis, que já prestou depoimento na condição de testemunha. A mãe do pastor deverá trazer fatos novos e relevantes para os investigadores. O depoimento de Maria Edna foi acertado com a delegada responsável pelo caso, Bárbara Lomba. O advogado que representa a mãe do pastor disse que Maria Edna falará sim sobre o âmbito familiar das relações entre Flor de Lis e os filhos, que hoje estão rompidos e separados por divergências provocadas pelo crime. O depoimento também entrará detalhes se havia ou não desentendimentos entre o casal de pastores. A polícia tem informações que dias antes do crime, Anderson do Carmo estava triste cabisbaixo, muito preocupado. A delegada quer saber da mãe se isso é verdade e qual seria o motivo. Outra informação que continua sendo apurada pelos investigadores é a tese de que Anderson do Carmo vinha reclamando de passar mal depois de comer sempre em casa e dos remédios que eram dados a ele por Flor de Lis e os filhos. Essas reclamações de um suposto envenenamento teriam sido feitas pelo pastor a mãe. Maria Edna mora em São Paulo e veio ao Rio participar do protesto que pediu justiça pela morte do filho. Durante a manifestação, sem a presença de Flor de Lis, ela falou em trairagem. Não merecia isso, nunca ele merecia isso, tinha que ter amor. O pessoal foi falso com ele, foi traíra com ele. Nunca falou comigo. Nunca ela falou comigo, nunca me procurou, nunca me telefonou e também não quero que ela me procure. Os três advogados de um dos filhos adotivos de Flor de Lis e Anderson do Carmo decidiram que não farão mais parte da defesa. Flávio dos Santos, que está preso na carceragem da delegacia de homicídios desde o dia 20 de junho, confessou ter atirado seis vezes no pai. A arma encontrada em cima do armário do seu quarto na casa de Flor de Lis de fato foi a pistola usada no dia do crime. Outro filho, Lucas dos Santos, também segue preso, acusado de ajudar a comprar a arma. Essa é a segunda baixa em menos de 48 horas dos advogados que defendiam Flávio dos Santos. Ontem à tarde, uma outra advogada que também representava o filho de Flor de Lis pediu para sair alegando foro íntimo. A debandada de advogados da família da deputada e pastora acontece coincidentemente após o grupo de defensores ter tido acesso ao inquérito. Os outros três advogados não falaram em foro íntimo como motivação para a saída. Preferiram o silêncio. Agora, pela manhã, um deles, após visitar a carceragem da delegacia e conversar com Flávio dos Santos, decidiu voltar atrás, contrariando a posição inicial dos outros dois advogados. Em nenhum momento nós desistimos da defesa dele. Esse mal entendido que ocorreu já foi resolvido, porque eu tive que prestar esclarecimentos a ele, é óbvio, sobre a renúncia da doutora Alexandra. Enquanto isso, mesmo em recesso, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, estuda monocraticamente o caso e já sinaliza como vai orientar a polícia e o Ministério Público no assunto. A delegacia de homicílios enviou no último dia 28 um pedido ao STF para, se necessário, investigar a deputada federal Flor de Lis, já que ela possui foro privilegiado e o crime não aconteceu em razões das funções do mandato da parlamentar. A delegada Bárbara Lomba está próxima de fazer uma reprodução simulada do crime. O assassinato de Anderson do Carmo continua provocando rachaduras profundas em toda a família. Nesta quarta-feira, o filho Luando Santos, que também é pastor e rompeu com a igreja da família após o assassinato do pai, escreveu muito melhor distâncias honestas do que aproximações hipócritas. E sublinhou. Pense. ao vivo agora, Fabinho Barreto está me chamando, acompanhando. Ainda continua o depoimento da mãe do pastor, Fabinho? Minha amiga, continua assim, mas antes, muito rapidamente, já que a nossa linha editorial nos permite isso, principalmente essa aproximação com o público e com você, fundamentalmente, quero desejar feliz aniversário. Uma honra muito grande poder trabalhar do seu lado, poder trabalhar um jornal comandado por você. e a minha gratidão, meu agradecimento a todos e principalmente a você, Isabelle. Feliz aniversário de todo o meu coração para você, viu? Ah, você é um fofo, Lorde, gente, ele é maravilhoso. Mas é verdade. Vamos lá. Vamos em formação agora. Bom, minha amiga, veja só. Vamos lá. Minha amiga, veja só. A Maria Edna continua, sim, prestando depoimento aqui na delegacia e conversa com a delegada Bárbara Lomba. Esse depoimento já dura cerca de uma hora, aproximadamente uma hora, desde o momento que ela chegou aqui acompanhada também pela Michele, que é a filha dela, irmã do pastor Anderson do Carmo. A Michele vestiu uma camisa preta homenageando o pastor, homenageando o irmão. E o detalhe todo, Isabelle, que até o momento não se sabe exatamente o que está acontecendo em relação a esse grupo de advogados que representa o Flávio dos Santos. Agora há pouco, o Anderson Gutenberg, que é um dos advogados, esteve aqui e falou o seguinte, olha, está havendo uma turbulência. Ele usou essa palavra para definir bem essa situação, turbulência. Isso porque o Flávio tomou conhecimento que a doutora Alexandra estava saindo do caso e ele não teria gostado dessa informação. Isso causou um certo desconforto, algumas informações desencontradas, contraditórias. Então, acabou-se que os outros advogados se desentenderam com o Flávio e isso acabou gerando esta informação de que todo o grupo estaria saindo do caso. Mas o Flávio Clavier, como ele muito bem disse na entrevista, esteve aqui também mais cedo, conversou com o Flávio, tentou realmente contornar a situação, conseguiu estabilizar o assunto e a defesa continua pelo menos nesse instante plena e o Gutenberg, o outro advogado do caso, que também defende o Flávio, repito, dizendo que há uma turbulência. Agora, sobre as condições insalubres do Flávio, que está aqui na carceragem da delegacia, um pouquinho mais atrás aqui de mim, e os advogados queriam que ele saísse daqui, que ele fosse até mesmo transferido para um outro presídio, para um outro lugar, etc e tal, sobre essa alegação de que as coisas não estariam bem servidas para ele aqui, eu tive a oportunidade de conversar muito rapidamente com o carcereiro que me disse o seguinte, olha Barreto, nada disso, ele está almoçando, está jantando, tem café da manhã, tem acesso à televisão, inclusive toma banho diariamente, escova os dentes diariamente, não há essa conversa de insalubridade, de ambiente infecto, de más condições, ele está aqui sendo tratado como qualquer outro preso, com dignidade, com respeito, com todas as condições mínimas necessárias para que ele possa permanecer aqui sem nenhuma queixa, Isabelle. Fabinho Barreto, vem aqui de lado, vai para o lado que está a tua mão do celular, vem aqui, bota o rosto assim, vou mandar um rosto. A mão do celular, aqui, vou dar um beijo, beijo para você, já foi, beijo meu amor, obrigada, ao vivo trazendo as informações ali, qualquer coisa ele chama a gente, que o Fabinho continua acompanhando direto da DH, tá bom? Agora a gente vai com a reportagem, depois prepara quem que está lá ao vivo com o delegado dessa operação, o Jackson Silva, mega operação da Polícia Civil no Ministério Público Estadual na Baixada Fluminense. Os agentes tentam prender mais de 40 pessoas acusadas de homicídio, tráfico de drogas e roubo de cargas. Essa investigação começou no ano passado após a morte de um PM, Douglas Fontes. Na época, a mãe do policial morreu ao ver o corpo do filho. Veja. As equipes deixaram a cidade da polícia às 5 horas da manhã. Blindados da Coordenadoria de Recursos Especiais Acore, dezenas de viaturas das DHs e o GAECO do Ministério Público seguiram para cumprir 44 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão contra traficantes. A maior parte na Baixada Fluminense. Na chegada às comunidades Parada Angélica e Santa Lúcia, apreensão. Os agentes fizeram uma verdadeira varredura aqui dentro da comunidade no intuito de tentar localizar os bandidos. A gente percebe aqui carros e policiais da divisão de homicídios da capital da Baixada Fluminense e até mesmo de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá estão nessa ação. Eles percorrem vários pontos aqui na localidade atrás desses traficantes. Aqui na comunidade a polícia civil entrou na casa de um dos alvos. Ele conseguiu fugir mas os agentes encontraram dinheiro, celular e munição que foram apreendidos. Um menor que estava no local também foi apreendido. A operação foi batizada de Madre 2. Os agentes retiraram barricadas colocadas pelos bandidos. Elas serviam para impedir que os agentes progredissem aqui dentro da comunidade parada angélica. Até o blindado foi usado para arrancar os obstáculos colocados para dificultar a entrada da polícia. A favela é dominada pelo comando vermelho. As siglas estavam pichadas nos muros. A gente vê agora o blindado passando dentro da comunidade fazendo também as buscas aos criminosos com viaturas também da coordenadoria de recursos especiais. Nesse campo de futebol em Parada Angélica os agentes chegaram a usar detectores de metais. Eles tentavam localizar armas que poderiam estar escondidas no local. A ação visa prender os traficantes que tiraram a vida do sargento da polícia militar Douglas Fontes Caluete que aconteceu no dia 7 de junho do ano passado. Esse caso ganhou grande repercussão porque quando ele foi assassinado a mãe do policial também perdeu a vida. Isso porque ela foi fazer o reconhecimento do corpo do filho e não resistiu. O sargento foi vítima dos criminosos em Gramacho. Esses traficantes atuam em comunidades aqui de Duque de Caxias na Baixada Fluminense mas eles são liderados segundo o Gaeco pela quadrilha da Vila Cruzeiro no complexo do Alemão. Aqui em Parada Angélica suspeitos foram detidos dentro das casas. Os mandados são cumpridos principalmente no corte 8 Parada Angélica em Santa Lúcia. Os acusados respondem por tráfico associação ao tráfico roubo e homicídios. Segundo as investigações pouco menos de um mês depois da morte do sargento Douglas a delegacia de homicídios da Baixada Fluminense prendeu quatro homens pelo crime identificados como pertencentes à quadrilha da Mangueirinha em Caxias. Essa favela é dominada pelo mesmo grupo de assassinos. Um deles é Luiz Felipe Rocha Marins o tilu que teria participado diretamente do homicídio do PM. Todos os presos foram conduzidos à DH da capital na Barra da Tijuca. Nós vamos ao vivo agora com Jackson Silva que está com o delegado dessa operação. Boa tarde para vocês Jackson. Olá Isabelle boa tarde para você boa tarde a todos uma força tarefa entre a divisão de homicídios o Ministério Público desarticulou essa quadrilha de traficantes na Baixada Fluminense desde as primeiras horas da manhã vários agentes percorreram diversas casas e prenderam vários bandidos vale lembrar que a ação tem como objetivo cumprir 44 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão ao meu lado está o doutor Daniel Rosas que vai explicar melhor sobre essa operação doutor essa ação é para prender vários traficantes acusados de homicídios boa tarde Jack Isabel e os telespectadores sim essa ação é decorrente de uma investigação que na verdade ela começou no ano passado após a morte do policial militar Douglas morto num latrocínio em que a a polícia civil conseguiu identificar os assassinos desse latrocínio a investigação prosseguiu e conseguiu descobrir também que esses assassinos tinham vínculo com o tráfico de drogas de alguma comunidade da Baixada Fluminense então conseguimos provar o envolvimento desses criminosos com a prática do tráfico de drogas e outros roubos naquela localidade além de homens mulheres também participam dessa quadrilha é homens mulheres mais de uma mulher foi identificada a prisão foi pedida uma dela foi presa e outra se encontra foragida então foi uma operação que ela ela teve até um resultado positivo em razão dessas pessoas foram presas na data de hoje Isabelle conseguiu-se descobrir que esses criminosos também praticaram outro homicídio roubo de carga naquela localidade então essa investigação ela foi usada ela forneceu elementos para outras investigações daquela região porque esses criminosos também praticaram outros crimes naquela localidade Isabelle o doutor Fábio o doutor Fábio Corrêa que é o promotor do Ministério Público também vai falar sobre essa ação doutor é uma quadrilha muito bem articulada né boa tarde Isabelle Jackson boa tarde a todos de fato é uma quadrilha muito bem articulada foi possível descortinar toda essa organização após justamente a apreensão e a prisão de um dos executores do policial Douglas na época da operação Madri 1 foi possível identificar também principalmente 27 pessoas que foram o principal objetivo da operação hoje com divisão de tarefas inclusive com a realização de delivery um disco entrega de drogas para as pessoas que assim desejassem como se pede comida as pessoas ligavam e pediam drogas e então especificavam a qualidade a quantidade da droga que desejavam e esse delivery através de mototaxistas integrantes dessa organização entregava onde a pessoa desejasse é então que a gente vê não sei se o promotor me escuta doutor ou doutor daniel rosa também pode responder quem estiver me escutando qual é por isso que a gente vê que não é só a gente está falando do criminoso lá na ponta ou de um tipo de crime você vê que tinha uma rede uma logística criminosa e você tem noção que não é só o crime do tráfico do drive to do tráfico você doutor daniel rosa citou os responsáveis por roubo de cargas aí responsáveis por latrocínios por morte de policiais em cinco minutos a gente já falou de uma lista extensa de delitos né exato Isabelle é interessante você tocou num ponto específico em que esses criminosos não praticam somente essa venda de entorpecentes naquela região ele se vale de todo esse aparato organizado de todas essas armas que ele possui para angariar outros recursos praticando outras mortes praticando roubo de carga roubo de veículo tudo que possa gerar lucro e dinheiro para eles para que a gente possa reverter para o crime então por isso que essa ação da polícia civil junto com o ministério público hoje foi muito importante para desarticular essa quadrilha e essa logística muito bem obrigada doutor daniel rosa obrigada ao promotor obrigada jackson silva ao vivo direto lá da dh na barra uma em ponto um salão de beleza especializado em cabelo humano foi roubado o crime aconteceu em noveguaçu alô baixada a reportagem é dele jackson silva roubos e furtos são comuns nas ruas carros celulares relógios e bolsas são os principais alvos dos bandidos mas você já ouviu falar de roubo de cabelo isso eu nunca tinha ouvido falar não não foi a primeira vez é para você ver que mundo que nós estamos vivendo né a situação que nós estamos vivendo brincadeira é mas foi isso mesmo ladrões entraram num salão de beleza e roubaram cabelo humano o caso inusitado foi registrado por câmeras de segurança a ação durou menos de três minutos chegaram na portaria do prédio dizendo que ia no caso na loja de ouros mas eles vieram diretamente para a loja de cabelo se passando por cliente imediatamente eles chegaram e já anunciaram o assalto o assaltante puxa a arma junto com ele um homem de casaco vermelho começa a recolher os objetos das vítimas em seguida ele vai para trás do balcão e rouba as perucas e cargas de cabelo humano o prejuízo ficou em torno de 25 mil é meio difícil mas agora colocamos toda a segurança ao nosso favor e temos certeza que agora vamos levar o trabalho com mais segurança o salão fica na avenida Nilo Peçanha uma das principais da região basta andar por aqui para ver a quantidade de pessoas que circulam pelo local mesmo assim isso não intimidou os bandidos eles roubaram as vítimas e depois circularam como se nada tivesse acontecido raramente passa um policial aqui raramente as vezes tem as vezes não tem o roubo foi registrado na polícia civil que já está investigando o caso a suspeita de uma das vítimas é que o crime possa ter sido encomendado aquelas imagens da câmara de segurança nós percebemos que eles vieram diretamente aqui eles entraram já com uma bolsa para poder botar a mercadoria e assim eles praticaram o crime ó é óbvio que é um crime dado ninguém vai entrar num salão de beleza primeiro para quem não sabe peruca é caro cabelo humano é super caro tem gente que vende tem gente que quadrilha que rouba cabelo tem gente que quadrilha que vê você com o cabelão te ataca de verdade eu já fiz reportagem sobre isso e aí você não vai entrar em qualquer local para assaltar um salão de beleza o salão de beleza que vai ter vai roubar esmalte vai roubar alicate não vai o crime foi dado a quadrilha primeiro ela entrou sabendo que ela queria pegar e vou além assim que a polícia prender tem que ir para onde ela ia também espor a mercadoria porque eu não vou chegar aqui e falar é coronel tem uma peruca para vender você fala pô peruca eu quero comprar não é fácil gente é quem quem deu o crime e para quem é a ponta queria vender esse material roubado que é um material muito específico esse crime ele diferencia do caso de tráfico de drogas do caso de militares porque ele não exige domínio territorial é você ter que ter o domínio da informação de onde está e também ter o domínio do mercado que vai absorver aquela mercadoria se você não tiver esses dois links é impossível praticar esse crime vai ficar com a casa de cabelo humano ai que nojo e ele não só pega o cabelo humano tem que transformá-lo num produto acessível a quem vai querer utilizá-lo ao consumidor final então você tem que ter as duas pontas a informação de onde tem como chegar pum aí você faz o crime depois a continuidade do crime como é que eu vou escoar essa mercadoria ou onde eu vou ter a rentabilidade e tem que ser rápido e tem que ser rápido não adianta ficar com a prova do crime em casa é onde cabelo alguém entrou lá então é uma rede é uma rede que vai mexer com um comércio ilegal é um comércio ilegal não de cabelo mas eles vão participar do comércio ilegal que vai trazer assim e quem vai estar fora disso tanto as questões fiscais como o poder público né o poder público e não é só com polícia que se resolve a polícia consegue identificar a quadrilha como ela atua mas esse mercado ele sobrevive disso como a gente viu na matéria anterior você viu que tem aquela rede de negócios o cara vende drogas assalto a caminhão pra onde vai aquela marcadoria então tem todo é logística né que a gente já sabe que funciona é logística ganho do cabelo o outro já exige domínio territorial exatamente é diferente eu já tenho um problema sério porque assim eu não sou muito expert em cabelo eu quase fiz essa piada pra você mas eu posso inclusive ser suspeito de ser um receptador de cabelos porque antes aparecem que é cabeludo se você é assim o professor Lien então ferrou né mas a questão toda é a seguinte não adianta só enxugar o gelo prendendo quem está ali naquele momento se não pegar a origem o destino se não tiver investigação integralizada pra que tudo seja desmatelado de nada vai adiantar quem que vai roubar cabelo e ficar em casa cheio de cabelo a primeira vizinha fofoqueira que entra e fala rapaz eu vi no SPT Rio você roubou cabelo a pessoa cabeluda chegar careca já é uma coisa meio assustadora imagina um careca chegar cabeluda é complicado né olha eu ia fazer essa piada eu me sigo eu fui educadinha um policial militar que fazia uma escolta de um carregamento de celular foi sequestrado ontem enquanto a gente estava aqui no ar na linha amarela e levado para o interior do complexo de favelas da Maré o comando de operações especiais do batalhão de operações eita pega me botaram um monte de especial aqui mas tá bom o batalhão especial foi acionado entrou na comunidade para o resgate a reportagem de Daniel Penafirma policiais da CORE e do BOPE com apoio de um helicóptero e um caveirão fizeram uma operação no complexo da Maré para resgatar um militar que foi levado para dentro da comunidade houve troca de tiros na ação dois suspeitos ficaram feridos e foram levados para o hospital geral de bom sucesso com eles foram apreendidas duas pistolas e cinco granadas o policial militar identificado como Cabo Gerbásio foi resgatado sem ferimentos segundo a polícia militar o PM e um outro agente faziam a escolta de uma fiorina carregada de telefones celulares quando os dois foram rendidos por criminosos que estavam em dois veículos isso aconteceu na linha amarela o policial foi então levado para o interior da comunidade da Baixa do Sapateiro no complexo da Maré durante a ação da PM moradores relatavam nas redes sociais que Jesus tenha misericórdia e que tiros foram disparados na divisa da Baixa do Sapateiro a ocorrência foi registrada como roubo de veículo de carga na delegacia de bom sucesso tá aí né ainda bem que o policial foi resgatado aí com vida olha só a gente vai para um rápido intervalo não sai daí que a gente volta já já estamos de volta tamo junto conel Bratão beijo pra quem pra Bia pra Yasmin óbvio olha na verdade hoje é o universo Bia Beatriz e Yasmin mandaram um beijo pra você pela sua inversão obrigada ela fora do carro ela fora do carro filha do carro filha do carro gente que bonitinho só que faz um pedido encaixa o olho ai mas eu só vai dá a cabal minha irmã minha irmã mais velha gente seu estúdio é grande né olha tá sujo babatando não tá ótimo olha deixa eu falar uma coisa hoje é aniversário dessa mulher maravilhosa carro chefe do SBT Rio todo mundo sabe disso o programa dela é um estouro há muitos anos é o vice não tem problema né você viu o Vasco aí quanto tempo maravilhosa eu adoro a pessoa de criança muito bom e sabe de uma coisa sabe por que SBT Rio é sucesso por que porque essa mulher é uma humildade que vocês não tem noção há 4 anos eu cheguei na casa ela chega abraçando ela é uma mulher que levanta outras mulheres infelizmente isso é difícil ainda mas a gente tem que sempre se você não quer elogiar uma mulher não gostou dela não fica quieta a gente só quer elogio tá bom levantar outra mulher é isso aí e ela levanta outras mulheres eu te amo muito é uma amiga querida e hoje curte bem seu aniversário que você merece eu tô curtindo sabe que horas que eu tive a primeira festa hoje 6 e meia da mulher com a família Tupi não com a família SBT Rio ah é depois foi com a família Tupi depois foi com a família Tupi e agora aqui e agora é torta na cara não brincadeira beijo tá eles vão mandar beijo ainda? vão doutor Tiago falta você dar beijo vai eu vou mandar um beijo pra você feliz aniversário obrigada achei que eu ia mandar obrigada e faz o seguinte saúde vem o pessoal vai ficar maluco o que? vem comigo vou ir com você vou lá para o testor vem eita olha só